Saramon nos ensina em Provérbios 21, versículo 23, ele diz O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Então, guarde a sua boca, evite em se precipitar em falar certas palavras, frases, mencionar certas ocasiões ou certas frases em determinadas circunstâncias para não trazer angústia, aflição à sua alma e desencadear em consequências não tão agradáveis durante o seu dia e durante a sua jornada aqui nessa terra. Dessa forma, não seja se precipitado em falar, pelo contrário, seja prudente em observar.